E olha só, desde o início da manhã de hoje, missas e ações religiosas são realizadas em paróquias e também no cemitério municipal aqui de Traslagoas, no cemitério Santo Antônio. Homenagem ao dia de finados. O Alfredo Neto está acompanhando a movimentação no cemitério e é pra lá que nós vamos, né? Ô Alfredo, conta pra gente como é que foi essa movimentação. Hoje o dia amanheceu, né? Chuvoso, né? Como sempre, né? Sempre dia de finados em algumas cidades, sempre é muito chuvoso. Como é que foi a movimentação hoje aí no cemitério, Alfredo? Bom dia mais uma vez. Olá, bom dia mais uma vez. Albert, Mari, a todos que estão nos acompanhando nesta manhã de quinta-feira, feriado de finados. Está uma movimentação bem intensa. Nosso cinegrafista, o Rosil Moura, vai mostrar pra todos que estão nos acompanhando as pessoas que estão aqui na entrada do cemitério municipal de Santo Antônio fazendo a venda de velas, flores, alguns objetos para as pessoas que vão fazer as visitas aqui e prestar a homenagem aos entes queridos, para aqueles que não tiveram tempo de adquirir as flores ou não conseguiu achar em algum local. Aqui na portaria tem esses pontos já preparados. Do lado interno, está bastante lotado. O calor está bem alto aqui no cemitério municipal. Nosso cinegrafista vai mostrar a entrada no cemitério como está. Foi criado aqui algumas tendas para as pessoas poderem fazer essa troca de temperatura, né? Sai do sol quente nas vias públicas para entrar aqui, que já estava um pouco mais fresco, poder se abrigar. Tem bebedouros e, é claro, tem pontos. Nosso cinegrafista vai dar um zoom. Lá no finalzinho, a gente vê algumas tendas onde estão sendo feitas algumas missas. Tem ali um ponto para os católicos, também tem pontos para os evangélicos. Tem o pessoal Testemunhas de Jeová que gosta também de prestar a homenagem aos entes queridos. Aqui tem um ponto de distribuição de cartazes, de panfletos e também de aconselhamento. Além, é claro, de uma estrutura da prefeitura que está a postas aqui para poder prestar um apoio aos populares que vêm prestar essas homenagens aos entes queridos. Então, a movimentação está intensa. Aproveitando já o ensejo para informar aqueles que estão pensando em vir agora. É claro, reservar um pouquinho mais de tempo por conta do calor. Ir um pouco mais para o final do dia. Já que muitos vieram no início da manhã, aproveitando aquela manhã um pouco mais fresca. E agora, é claro, vai dar aquela queda no movimento por conta do calor e do horário de almoço. Mas a gente espera que lá no final da tarde volta a aumentar a movimentação das pessoas aqui no cemitério municipal Santo Antônio. Albert. Alfredo, a gente já vê aí que a movimentação, até que é bem tranquila agora no comecinho do almoço. Tem alguns túmulos, inclusive daqui a pouquinho a gente vai até estar exibindo uma reportagem de pessoas que foram muito importantes aqui para Três Lagoas. Esses túmulos estão sendo visitados, Alfredo? Estão sim, Albert. Muitas pessoas fazem a visita, a homenagem a esses túmulos de pessoas notórias ou que ganharam destaque no município por conta de suas trajetórias, como o músico Brancão, entre outros também o camisa de couro, que é venerado por algumas pessoas que vêm até o cemitério acender velas, fazer uma oração. Já houve situações antigas, onde as pessoas deixavam cápsulas de armas ali como forma de homenagem. Essa, graças a Deus, acabou esse tipo de homenagem. Agora somente vela, mas outros túmulos também são visitados para prestar homenagens a essas pessoas que tiveram destaque aqui no município, como a Tia Negra, que fez um trabalho social, a qual auxiliou bastante pessoas em Três Lagoas, entre outras pessoas que, é claro, tiveram seu destaque por conta das suas ações e por conta da sua trajetória de vida, Albert.